A influência subestimada das mulheres brancas como donas de escravos. Estima-se que 40% dos proprietários de escravos nos Estados Unidos fossem mulheres brancas. Um exemplo notável é Martha Washington, esposa de George Washington. Enquanto George possuía cerca de 18 escravos quando se casaram em 1759, Martha, uma das mulheres mais ricas da Virgínia, trouxe 84 escravos para a União, aumentando significativamente a população escrava de Mount Vernon. Stephanie Jones Rogers, historiadora da Universidade da Califórnia-Berkeley, está estudando a extensão da propriedade de escravos por mulheres brancas. Em suas análises dos censos de 1850 e 1860, Jones Rogers encontrou que aproximadamente 40% dos proprietários de escravos eram mulheres. Em seu livro, They Were Hard Property, White Women as Laviovners in the American South, ela destaca como a identidade das mulheres brancas do sul estava frequentemente ligada à posse de escravos. As mulheres brancas não eram apenas donas de escravos, mas também participantes ativas e violentas no mercado de escravos. Elas compravam, vendiam, gerenciavam e buscavam a recuperação de escravos, tratando-os como investimentos econômicos. A posse de escravos aumentava o valor dessas mulheres como parceiras de casamento. Após o casamento, elas frequentemente lutavam nos tribunais para manter a propriedade legal dos escravos, muitas vezes vencendo essas disputas contra seus maridos. Contrariando a visão de que as mulheres brancas do sul eram passivas em relação à escravidão, Jones Rogers argumenta que elas eram treinadas desde cedo para participar ativamente do sistema escravista. Crianças brancas eram introduzidas ao mercado de escravos desde a infância, recebendo escravos como presentes e sendo incentivadas a aplicar punições físicas. Relatos de ex-escravos coletados pela Works Progress Administration, WPA, na década de 1930 mostram que o treinamento das crianças brancas incluía bater nos escravos. As mulheres brancas também separavam mães negras de seus bebês para que as mulheres negras pudessem amamentar os filhos das senhoras brancas, criando o mercado para amas de leite. As senhoras brancas, por vezes, orquestravam a agressão sexual contra mulheres escravizadas para sincronizar os nascimentos com os seus próprios, garantindo um suprimento contínuo de amas de leite. Houve casos em que essas senhoras sancionavam ou até promoviam atos de violência sexual com o objetivo de gerar mais escravos. Durante a Guerra Civil, as mulheres brancas lutaram para manter seu poder e riqueza, movendo escravos para longe das tropas da União. Algumas, como Martha Gibbs, até forçaram os escravos a trabalhar sob a mira de armas. Mesmo após a abolição formal da escravidão em 1865, após a guerra, essas mulheres tentaram recriar a escravidão através de contratos de trabalho exploratórios e escreveram livros que romantizavam a escravidão, como Gone with the Wind de Margaret Mitchell. No entanto, Jones Rogers destaca que a defesa da escravidão por essas mulheres não era apenas sentimental, mas também econômica, visando preservar seus interesses financeiros. Legenda Adriana Zanotto